Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vim falar aqui com vocês sobre uns perfumes que eu sequei o frasquinho, né? Não é sempre que a pessoa consegue secar um frasco, né? Não é com tanta rapidez. Principalmente quando você vai comprando mais alguns perfumes, vai fazendo uma coleção. E eu acho muito bom quando isso acontece, porque isso significa... Significam muitas coisas, né? Mas principalmente significa que eu gostei da fragrância. Isso significa também que o produto cumpriu com a função, né? Que é você usar e pronto. Bom, como eu já disse aqui várias vezes, eu não sou colecionador de perfume, né? Eu sou consumidor. Pronto. Eu compro, faço a minha coleçãozinha, mas eu uso a minha coleção. Diferente de gente que compra e deixa guardado, faz o seu acervo de perfumes pra um dia vender, talvez. Mas não. Eu gosto de aproveitar esses aromas e de usar em mim, né? E pra mim é essa função que o perfume tem que ter mesmo de ser utilizado. Vim compartilhar aqui com vocês hoje três perfumes que eu sequei recentemente. Mas isso não significa que eles foram comprados recentemente, tá? Recentemente. Então vamos lá. O primeiro que eu vim aqui falar pra vocês é um que eu já tenho há muito tempo, que ele é de 2012. Aliás, tem dois aqui de 2012. Ele é um perfume maravilhoso, que é o Fame, de Lady Gaga. Eu acho esse frasquinho incrível, porque ele é muito bonito. Sem essa tampa, que parece um garrinho, ele já fica muito bonito, porque ele é um frasquinho oval muito bem feito. E o líquido dele é preto. Mas vamos lá. Esse é um perfume de 2012, de Lady Gaga, né? E ele é um perfume muito gostoso, que eu acho muito misterioso. Eu gosto bastante da nota de mel que tem nele. Mel é uma coisa que... É uma nota que eu fico meio que com o pé atrás. Então tem poucos perfumes com mel que eu gosto. Eu acho que o mel nesse perfume foi trabalhado de uma maneira muito bonita. Sinto bastante o mel, mas ele não fica enjoativo. Ele tem nota de incenso, que é muito gostosa também, quando mistura esse mel com incenso. Tem uma nota de orquídea, que deixa o corpo floral mais sensual também, sabe? Porque esse é um perfume muito sensual. E ele é muito gostoso. Ele é uma coisa meio esfumaçada, meio doce do mel, com esfumado de incenso. Ele é estranho. E segundo eu já li sobre ele, ele foi produzido de uma maneira que... Quando você borrifasse ele, você não sentisse as notas dele da maneira que é uma pirâmide olfativa, né? Que você vai sentindo os aromas mais voláteis e mais leves até chegar nos mais densos, né? Então ele foi construído dessa maneira para ser sentido de maneira aleatória. Você já sente o fundo dele logo no início e ele vai evoluindo dessa maneira diferente na pele de cada pessoa. Mas ele é um perfume muito gostoso. A fixação dele é maravilhosa. E infelizmente esse perfume foi descontinuado. Que eu acho uma pena. E quando eu comprei ele, eu comprei esse aqui, esse é o de 30ml. Eu comprei ele mais ou menos por uns 80 reais. Hoje em dia, se você for olhar para isso dele, por ele ter sido descontinuado, as pessoas vendem muito mais caro. Eu tenho vontade de comprar de novo? Tenho sim, eu confesso que eu tenho. Mas por esse preço que as pessoas vendem depois, é muito caro para mim e eu não acho que vale, não. Pelo menos eu penso assim. Quando ele era vendido, eu conheci. Pronto, eu tenho a referência e eu posso falar dele porque eu conheci, eu utilizei. E é isso. Mas hoje em dia, mais ou menos, ele é vendido na faixa de uns 500 e alguma coisa a 600 reais. Eu acho isso um preço exorbitante. Principalmente porque eu comprei o meu por 80 reais na época. Mas quem quiser comprar, se joga. Porém, ele é um perfume muito gostoso. A fixação dele é deliciosa, assim. Ele é denso. Ele é melado do mel, né? Literalmente. E ele é uma das poucas notas de mel que eu gosto, assim, em perfume. Tem esse com nota de mel. E tem um da L'Occitane também, que eu gosto muito, que é o Terre de Lumière. Fora isso, eu não gosto muito de outros perfumes com nota de mel, não. Até os que eu tenha conhecido, né? Mas ele é muito gostoso, muito... Ele não é nada comum. Infelizmente, foi descontinuado. Quem sabe um dia, se eu encontrar ele num preço bom, eu não compre de novo. E esse foi o primeiro. Vamos ao segundo. O segundo é um perfume bem comum, bem batido já. Todo mundo já conhece um clássico da perfumaria brasileira. Que é o Aqua Fresca, do Boticário. Sequei. Normalmente, eu costumo usar esses perfumes mais frescos depois do banho, antes de dormir. Quando eu tomo o banho da noite, aquele banho que eu gosto de, tipo, me preparar pra dormir. Pra dar aquela relaxada. Ah, eu uso perfumes mais fresquinhos, perfumes mais leves. Tipo, como se eu tivesse usado outros perfumes mais densos durante o dia. E esses mais leves fossem mais pra relaxar mesmo. Só pra deixar aquele cheirinho de sabonete, né? Mas, é isso que eu gosto do Aqua Fresca. Ele tem um cheiro de sabonete muito gostoso. Ele é muito assabonetado mesmo. Isso algumas pessoas até se irritam. E acham ele com um cheiro de gente mais velha. Eu não acho isso. Eu acho que vai de cada um. Mas, assim. Eu comprei ele na Black Friday do ano passado. De 2020. Na Black Friday de 2020. E eu comprei ele num preço de 30 e algumas coisas. 30 e pouquinhos reais. 35 ou foi 37. Esse perfume custou mais ou menos uns 110. Eu não vou comprar ele agora. Porque eu espero que ele entre na promoção de novo. É porque eu quero pegar o melhor preço, claro, né? Não vou me fazer de besta. Mas, é isso. Ele é um perfume bem gostoso. Bem assabonetado. Com esse cheirinho de limão. Muito forte, assim. Pra mim, ele é um limão muito forte. E ele mistura uma coisa com um pinho. Alguma coisa assim. Pinho, cedro. Pra mim, ele tem esse cheiro. Limão, pinho, cedro. Não tem mais nada. Mas, ele tem muitas outras notas. Mas, assim. Pra mim, o que eu sinto é isso. E ele tem um cheiro muito gostosinho de sabonete. Que eu acho que fica muito bom na hora de dormir. Só pra dar aquele conforto. Só pra dar aquele ar de limpeza. E aquela relaxada. Esse foi o segundo. Vamos ao terceiro e último perfume. O terceiro é um caso de amor que eu tenho com ele. Infelizmente, também. Ele foi descontinuado. Eu tenho muita vontade de comprar ele de novo. E eu fiz esse vídeo, assim. De perfumes acabados. Justamente por causa dele. Porque eu acho que esse é um perfume magnífico. E eu não acho que ele merecia passar batido, assim. Nas minhas resenhas. Nesses meus... Nessas minhas conversas sobre perfume. Bom. Ele é o Burberry Body. Eu já mostrei ele aqui uma vez. O meu é a versão Eau de Toilette. Que ela é bem diferente da versão Eau de Parfum. A versão Eau de Parfum, se eu não me engano. Ela é um pouco mais doce. Mais densa também. Enquanto essa aqui, ela é leve. Ela é fresquinha. Ela é super confortável. O Burberry Body, ele é um perfume. Ele é um chipre. Muito gostoso. Muito levinho. Ele é um perfume... Sabe aquele perfume de alguém que não se esforça pra ser cheiroso? Eu costumo falar essas coisas assim. Quando os perfumes são leves. Mas são presentes, sabe? Aquele perfume que não irrita ninguém. Aquele perfume que... Mas que ao mesmo tempo você não passa despercebido. Pra mim, esse é um desses perfumes. Ele é delicioso. Infelizmente, infelizmente, infelizmente mesmo. Ele foi descontinuado. Eu acho que ele merecia muito ficar no pod dos clássicos assim. Junto com o Chloé, por exemplo. Eles vão na mesma vibe. Só que esse aqui é um... Ele é menos floral do que o Chloé. Mas ele ainda é um chipre floral. Ele é muito gostoso. Ele abre fresquinho com nota de bergamota. Com nota de maçã verde. Pêssego. E nele a pessoa sente bastante uma nota de rosa misturada com nota de chá. Que deixa esse perfume com uma coisinha meio fresca. Mas é um fresco herbal, sabe? Não é aquele fresco de cítrico. É um fresquinho herbal. Que junto com floral dá uma coisa gostosa. Não é bem aquele perfume com cheiro de banho. É um perfume com cheiro de pele. Ele também tem nota de almíscar. Que deixa ele com cheiro de pele também, né? E é isso. Ele é maravilhoso. Tem baunilha. Tem âmbar. Mas eu não sinto ele pesadinho. Eu acho que a baunilha e o âmbar são só pra dar aquele fundinho gostoso nele. Mas pra mim ele é mais rosa e chá mesmo. Nota de rosa e nota de chá. Ele abre muito fresco. Muito gostoso. Tem uma fixação boa. É aquele perfume que quando as pessoas cheiram no cangote elas perguntam. Nossa, que perfume maravilhoso é esse? Infelizmente, como eu já falei, este perfume foi descontinuado. Então, diferente do de Lady Gaga, algumas pessoas vendem ele até barato. Hoje em dia é bem fácil encontrar na faixa de 300 reais, 400 no máximo. Mas uma coisa é porque eu fico muito com o pé atrás de comprar em loja que eu não conheço, sabe? De comprar com revendedor. Por exemplo, gente que vende mercado livre, shopping, nesses cantos. Eu acho essa cara do golpe. É cara de comprar um perfume falso. E outra coisa que... Não sei, né? Mas eu penso assim. Bom... Às vezes a oferta é muito maravilhosa pra você confiar. E se você cair num golpe, você não tem nem o que falar, né? Porque é como se estivesse pedindo. Mas é isso. Eu ainda espero encontrar esse perfume aqui em alguma perfumaria, assim, que eu diga essa de confiança. Pra comprar ele. Quem sabe estocar. Porque eu acho esse perfume maravilhoso. Esse é um daqueles perfumes que você usa... Sabe... Vamos supor. Ele é um perfume muito bom que você pode usar até pra namorar. Que a pessoa vai sentir aquele cheiro gostoso. E vai querer ficar no seu pescoço sentindo. Eu já usei pra isso e funcionou muito bem. Ai meu Deus. É cada uma, né? Mas... É isso. Eu tenho memórias muito boas com o Burberry Body. Ele é um dos meus preferidos da vida. Infelizmente foi descontinuado. Mais uma vez eu falei isso, né? Mas achei isso muito injusto. Um Burberry traga de volta. Pois é, gente. É isso. Esses foram os meus três perfumes que eu acabei recentemente. A maioria... O único que eu comprei recente foi esse, né? Que eu comprei ano passado. Mas esses dois aqui eu comprei mais ou menos em 2014 ou 2013. E me acompanham desde então. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.